Dança velha, dança! Olha o bico de papagaio! Todos os sábados às 21 horas Você curte melhor dos flashbacks Música velha de todos os tempos Aqui no Mistureba Disco Club É surda essa velha, eu disse flashback Rádio Mistureba Online Onde as velhas se encontram, não os amigos se encontram Música Mistureba, onde os amigos se encontram